Muito obrigado, muito obrigado, boa tarde Brasil! Hoje, vou ter o privilégio de visitar um dos maiores mágicos do Brasil, o Mr. M. E eu quero homenagear o Mr. M com o carinho de vocês. Fui tão bem recebido que no meu giro e se precisar, a entrevista vai realmente mostrar que é um americano brasileiro, a figura de Val Valentino. Aqui está a máscara que eu recebi de presente do Val Valentino. Uma salva de palmas para ele. Hoje, vou ter o orgulho de homenagear um dos maiores mitos da música popular brasileira. Ele é realmente nome, renome e sobrenome da música brasileira, como cantor, como vereador e como ser humano. Vou entregar o troféu da amizade Brasil, a figura de Agnaldo Timóteo. Daqui a pouco, o Nordeste é aqui. E vocês sabem que São Paulo é a capital do Nordeste. E eu trago essa homenagem aos nordestinos com muito orgulho aqui na Rede Brasil Televisão. Com reverência, picardia e também folclore, vou receber Sebastião Laje e Cirqueira Santos. Aguardem! E na vitrine musical, muitas atrações, um desfile de novos e velhos artistas da nossa MPBA. Desejando a todos boas-vindas, aqui na Rede Brasil, eu coloco no ar o programa Petrúcio Melo Show via satélite. Estamos de volta com o programa Petrúcio Melo Show. Então, quero agradecer a todos os telespectadores e internautas que a partir de agora estão ligadinhos da Rede Brasil Televisão, nesta tarde de muita alegria. Só gente bonita, gente elegante, veio hoje prestigiar o nosso programa. Olha, realmente, mulheres lindas, ousadas e maravilhosas, sejam bem-vindas. E recebam os nossos aplausos. Muito obrigado a vocês. Eu estou vendo aqui a doutora Ana Carolina, médica, modelo e apresentadora. A diva das noivas. A Sabrina, a nossa Sabrina Drancha. A nossa querida Francine Felizardo. A Lully, a nossa querida Virgínia Roberto Carreiro. O nosso querido Roberto, que é o escritor renomado. Muito obrigado, Roberto Ferrari. A Aline. Olha, é realmente o prestígio. E a presença de um dos produtores do programa Domingo Legal, do SBT. Nosso querido Nelsinho. Obrigado, Nelsinho, pela sua presença. E para atuar comigo está a beleza dessa nossa querida assistente de palco. Ociane. Ociane. Obrigado, Ociane. Bem, o programa vai começar. E por isso eu peço, Vênia, para colocar no ar a nossa vitrine musical. Obrigado, Nelsinho. Vamos abrir a nossa vitrine musical com um artista que realmente transformou as nossas vidas numa verdadeira roda gigante. Mas eu quero lembrar que daqui a pouco, não desliguem, eu vou receber o mito da música popular brasileira, Aguinaldo Timóteo, que já chegou nos estúdios aqui da Rede Brasil de televisão. Aguinaldo, que vai responder perguntas do nosso anturrache. O nosso anturrache hoje, que está realmente super espicizê. Vocês sabem o que é espicizê, né? Recordar e viver. Espicizê quer dizer algo super especial. A vida é uma roda gigante, no eixo do tempo a girar. É um sobe e desce constante, são fases que temos que passar. Vem aí, na nossa vitrine musical, o cantor de um Brasil, recebendo as boas-vindas. A vida é uma roda gigante, no eixo do tempo a girar. É um sobe e desce constante, são fases que temos que passar. Se você está pra baixo, não desanime, tudo pode inverter. Pois a vida é uma roda gigante, no eixo do tempo a girar. É um sobe e desce constante, é um sobe e desce constante. É um sobe e desce constante, são fases que temos que passar. Se agora está difícil, aos poucos você vai compreender. Se tudo fosse fácil, na minha vida... Registre seu telefone de shows, porque realmente, se a vida é uma roda gigante... É, realmente. Vamos, ao lado dessa roda gigante, viver a vida com muito amor, não é? Vamos lá. 9-1-332-5-1-7 Obrigado, que é isso. Obrigado. Atenção, vai continuar a nossa vitrine musical. E eu quero perguntar à produção, ele já chegou? O mestre já chegou? O Agnaldo Timóteo já está aí? Bem, meus amigos, chegou a hora na vitrine musical de recebermos essa personalidade muito querida. Eu sou suspeito pra falar do Agnaldo Timóteo, porque... Atrás do grande astro brasileiro, que é um mito, inegavelmente, Atrás do vereador atuante em São Paulo, Realizando um trabalho profícuo, como vereador reeleito por vários anos, Ele fez, inclusive, um projeto defendendo os motoristas. Por trás do Agnaldo tem a figura humilde e simples. A gente conhece as pessoas quando a gente precisa. Então, a humildade do Agnaldo Timóteo faz com que a gente o admire cada vez mais e respeite E agradeça a ele o montão de trabalho que ele tem feito por São Paulo. Vamos receber, na vitrine musical, nosso homenageado especial, Agnaldo Timóteo! Que honra receber você aqui. A honra é minha, Petrúcio. E eu queria aproveitar... Muito boa noite, ou melhor, boa tarde. Boa tarde. É, eu quero... Agora sim, menino. Ô, menino! Ô, menino! Petrúcio, na sua abertura você disse aqui uma coisa que foi apresentada há alguns anos atrás a mim Por esse gênio chamado José Messias. Senhoras e senhores. Ele fez um projeto chamado Senhoras e senhores. Apresentou na Bandeirantes, acharam que era caro, apresentou aqui. E depois um colega nosso, Gilberto Barros, fez uma coisa parecida. Mas eu gostei muito de você dizer. Senhoras e senhores. É o que devíamos ser sempre, para as pessoas que estão do lado de lá, nos recepcionando. Com certeza. E nos partigiano. Mas a sua querida vez, o senhor Léo, e obrigado pelas perguntas. Muito obrigado, querido. Você é um amigo assim, que é amigo nas subidas e descidas. É, em forma de roda gigante. E a gente precisa de você. Me fala, antes de você cantar a primeira música, desse projeto em prol dos motoristas do Brasil, particularmente de São Paulo. Você sabe que foi o primeiro projeto apresentado pelo vereador? Porque eu assisti uma matéria, eu não, o Brasil inteiro, através do Fantástico, mostrando os motoristas de táxi, mijando a palavra CTS. Neurinando, mijando, dentro dos túneis, atrás das árvores. E eu fiquei indignado onde eu morava, me perguntando, vamos fazer a sua necessidade aonde? Cheguei na cama, primeiro projeto. É, posto de apoio ao taxista. Que é nada mais, nada menos, do que o ponto de táxi com dependência sanitária. Parece com o Kassab agora. Kassab, não vai me apoiar lá. Você prometeu que vai mandar instalar agora e eu quero ver, porque os nossos taxistas merecem este apoio seu, meu prefeito. Agora o palco é todo seu. Aguinaldo Timóteo. Muito obrigado. E a satélite do Brasil. Me deu um bom retorno. Esta canção é uma língua das suas maravilhosas, da minha infância e da minha juventude. Como também, de um dos mais brilhantes cantores românticos do Brasil e de toda a América Latina. Aqui, a minha insta, meu coração. Na minha melodia, ouço tua voz. A mesma lua cheia, o irmão do Brasil e de toda a América Latina. Maria Helena, lembra o tempo que passou. Maria Helena, o meu amor não se acabou. Das flores que guardei, o mar se acabou. Maria Helena, és a verbena que murchou. Aguinaldo Timóteo. A personalidade da semana dentro da nossa vitrine musical. Você sabe do que eu estou me lembrando quando a gente faz esses palestras? Aliás, é bom lembrar ao público, do Petrúcio, que a música romântica não vai acabar nunca. É o mesmo. Não adianta a música romântica do Roberto, de todos aqueles que cantam o amor, que cantam a paixão, que cantam o relacionamento. Vai continuar. Eu estava lembrando de você, quando fizemos lá o Na Record, Quem Tem Medo da Verdade. Com certeza. Pois é, quem tem saudade nunca está sozinho. Não pode agora. É gostoso você relembrar o passado, não é verdade? Até porque era um programa maravilhoso. Com certeza. Quem tem medo da verdade. O seu telefone de contato, Aguinaldo? 3107-5300. São Paulo? São Paulo. São Paulo. Diretura de São Paulo. Está ficando careca. E olha aqui, me acesse no Facebook e me acompanhe no Twitter, por favor. Eu preciso ter um milhão de amigos. Eu quero te presentear com o livro Ventos da Paixão, do escritor Roberto Ferrari, que está ali. Obrigado. É um fã em condicional. Obrigado, Ferrari. E lhe entregar, em nome da produção aqui da Rede Brasil, do Petrúcio Melo Show, o troféu da amizade. Para que você continue sendo justo com a população de São Paulo. O merecedor do carinho dessa gente que tanto o admira. Muito, 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 muito obrigado. Deixa eu botar aqui para que ele possa ser exibido por mais algum tempo. Eu fico muito feliz com isso. Petrúcio, são 47 anos na estrada. 47 anos. São 62 recordes gravados. Estou terminando, estou no estúdio, terminando no CD religioso. Para todas as pessoas que creem em Deus. Chama-se Aguinaldo Timóteo. Se eu quiser falar com Deus, que é uma música belíssima do Gilberto Gil. Muito bem. Então agora você... Eu acho que a gente vai ferver outra vez. A gente vai ferver com esse CD religioso. Agora você cantou também fora do Brasil, né? Não, agora estou mandando para o México, para a Argentina, Colômbia e Chile o CD que eu gravei com as canções que me fazem recordar a minha adolescência. Agora, muita gente, Aguinaldo, considera você o Frank Sinata brasileiro. Como é que você vê esse título? Não é orangelo, não. Não, não. A única diferença é que o Frank Sinata veio aqui por um milhão de dólares. E a gente vai buscar aí um pouquinho assim, como diria o Chico Anês e o Caché, ó. Mas eu estou sobrevivendo muito bem, cuido das pessoas que dependem de mim há 47 anos. Meus familiares jamais passaram por qualquer tipo de dificuldade. Porque eu sempre tive e sempre terei o mais profundo amor pelos meus familiares, como eu tenho pelos meus agenicadores. Muito bem. Muito obrigado, Aguinaldo. Você se despede do Brasil, trazendo mais uma das canções românticas. Porque esse Brasil quer muito bem a você. E foi um grande sucesso da Anja Maria. E eu dependia no Rio Reconi com arranjo da Anja Maria. Chama-se Fajaste Coração. E ela gravou Fajaste Coração. É um grande, está no meu CD em espanhol, vai ser lançado lá fora. Ô Licinha, toma conta desse livro como se fosse da própria vida. E por favor. Antes de guarda do Aguinaldo, a nossa querida Licinha. Cadê você? Cadê você? Ok. Fajaste de coração do meu CD, Recurso de Meio Rua. Aplausos! E você que nunca fui capaz de perdurar. E o cruel e despiadado de todo o que te rias, vou implorar carinho, aunque se aborriu. E seit torneio. Até que já estou going andando a carinho, cadê-me." Por que hoje tuhourou, não se aborres winner a carinha. E já percebe que não é o mesmo, amarásho será amado. Hoje que estás acabado, que lástima me das Maldito coração Me alegro que sufres Que meares e te humilhes Este gran amor A vida é a rueda En que apostamos todo E a ti te había tocado Nomás me va a pegar Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha golpeado Fallas de corazón No voy más apostar Maldito coração Me alegro que ahora sufres Que meares e te humilhes Oh, de este gran amor A vida é a rueda En que apostamos todos A vida é a rueda Maldito coração Aguinaldo, Aguinaldo, Deus abençoe você Muito obrigado pela alegria que você me proporcionou Muito obrigado, senhoras e senhores Obrigado, querido Atenção Quem não se comunica, se estampica Dizia o Chacrinha Daqui a pouco, Sueli Pingo de Ouro A eterna chacrante E agora, eu digo com o Brasil Sucesso UEL Programa Petrúcio Melo Show pela Rede Brasil de Televisão Via satélite Você acha que quem se comunica se trumbica? Com certeza Você se comunica muito bem, Virgínia de Mauro Como Lula e como ser humano É gostoso saber se comunicar, querida E a nossa modelito linda, Aline Você gosta de se comunicar? Sempre Diz sempre bom dia, boa noite, obrigado Não, sempre se comunicar com as pessoas em todos os sentidos Não somente cumprimentar A educação faz parte, não é verdade? Você acha que as gaúchas são mais comunicativas do que outras catarinenses, alagoanas, pernambucanas? Não sei, parece que existe uma comunicabilidade entre as gaúchas Pode ser que sim Mas eu acredito que isso é uma característica do brasileiro, né? Todo brasileiro é muito afetuoso e muito comunicativo também Eu gostei realmente da sua resposta A doutora Ana Carolina, que é apresentadora, médica, modelo Ela é a mulher que toca vários instrumentos Como médica e como apresentadora O que você acha dessa frase que o Chacrinha sacramentou? Quem não se comunica, se estumbica Com certeza, eu acho muito importante a comunicação Mesmo porque é através da comunicação que você alcança o sucesso, né? Não tem como ficar mudo diante da vida Tem que falar, tem que ir atrás Tem que manter a comunicação Não há sucesso sem comunicabilidade, não é verdade? Por isso, eu vou receber aquela que o Chacrinha lançou Aliás, eu fui jurado também do Chacrinha E como jurado, eu procurei sempre observar Detalhe por detalhe da comunicabilidade do velho guerreiro Ah, que saudade do velho guerreiro Vem aí, a eterna chacrinha do guerreiro Chacrinha Sueli Pingo de Ouro Você lutou comigo, machucou meu coração Quem não te perdoa, eu te perdoa, não Você lutou comigo, machucou meu coração Eu não te perdoa, eu te perdoa, não Você lutou comigo, machucou meu coração Eu não te perdoa, eu te perdoa, não Você lutou comigo, machucou meu coração Eu não te perdoa, eu te perdoa, não Você lutou comigo, machucou meu coração Eu não te perdoa, eu te perdoa, não Você lutou comigo, machucou meu coração Agora só é o que mais vou lhe dar um troco Foi um primeiro jogo e foi uma batidinha Eu já te esqueci, não quero mais você Você fez sofrer do jeito que eu sofri Foi um tempo que eu te amava E eu chorava por você Foi um tempo que você fazia Eu que me queria guardar aqui pra você Eu não te perdoa, eu te perdoa, não Você lutou comigo, machucou meu coração Eu não te perdoa, eu te perdoa, não Você lutou comigo, machucou meu coração Olha que eu não te perdoa, eu te perdoa, não Você lutou comigo, machucou meu coração Eu não te perdoa, eu te perdoa, não Você lutou comigo, machucou meu coração Eu não te perdoa, eu te perdoa, eu te perdoa, não Você lutou comigo, machucou meu coração Eu não te perdoa, eu te perdoa, não Você lutou comigo, machucou meu coração Olha que eu não te perdoa, eu te perdoa, não Você lutou comigo, machucou meu coração Eu não te perdoa, eu te perdoa, não Você lutou comigo, machucou meu coração Foi um tempo que eu te amava Que eu chorava por você Foi um tempo que você fazia O que bem queria agora é tarde pra você Você vai pagar um preço Vou brincar com meu amor Uma coisa eu te garanto Isso posso lhe dizer A pessoa que eu estou é muito melhor do que você Eu não te perdoe, perdoe ou não Você tricou comigo, machucou meu coração Eu não te perdoe, perdoe ou não Você tricou comigo, machucou meu coração Olha aqui, eu não te perdoe, perdoe ou não Você tricou comigo, machucou meu coração Eu não te perdoe, perdoe ou não Você tricou comigo, machucou meu coração Eu não te perdoe, perdoe ou não Que isso? No rebolado e na música Obrigada, amor Mas que sucesso você aprendeu com chacrinha, é? Essa comunicação toda Porque quando você entrou arrebentando É, eu gosto assim Arrebentando a boca do galão Eu não gosto de arrebentar não Você não é palestina não, é? Não, eu sou paulistana Obrigada Obrigada Sente ali Atenção Eu li, eu li não sei onde Guardei e dou de graça pra vocês Salário mínimo É como menstruação Vem uma por mês Duas, três ou quatro dias E se atrasar deixa todo mundo louco Li não sei onde Guardei e dou de graça pra vocês Doutora Ângela Doutora Ana Por favor, chapéu de couro na cabeça Você já me falou nos bastidores Que é nordestina De coração Nordestina E o Nelson Tambini Também disse que é nordestino de coração Porque Eu vou pedir A homenagem A homenagem da TV brasileira Aos nordestinos de São Paulo Porque O Nordeste É aqui Olá, Petrúcio Melo Quero mandar um forte abraço Para os meus amigos de Pernambuco Lá de Recife, Caruaru e Olinda Um beijo pra vocês Oi, Toninha Quero mandar um abraço pra vocês Um beijo Tô muito saudade Oi lá, Tia Gini Tudo bem? Estou mandando um beijo pra você Um abraço com muita saudade de vocês aí Todos do Piauí Um abraço Saudades do povo da Bahia Salvador E com as praias maravilhosas Beijos pra todos vocês Parabéns Parabéns Esse novo quadro Provoca aplausos aqui do nosso Anto Rache E também dos telespectadores e internautas de todo o Brasil Na nossa rede Brasil Televisão Então, o Nordeste é aqui Doutora Ana O que você quer fazer comigo, doutora? Vou colocar Vai colocar? Vou colocar a caixa para a sua cabeça Ok, pode colocar Eu já sou nordestino Vou ficar Um nordestino Cava da Peste Porque vem aí Porque o Nordeste é aqui O forrozeiro Sebastião Laje Seja bem-vindo No dia que eu vi você Ai, ai, ai Minha vista emparaçou Ai, ai, ai Meu coração bate forte Ai, ai, ai Eu drogo sua dor Se na noite tivesse visto Ai, ai, ai Ela dizia que Ai, ai, ai Eu estava apaixonado Ai, ai, ai O brilho me flechara Que feitiço do amor Ai, ai, ai É doença que não sara Ai, ai, ai O brilho te pede o sonho Pede a ponte Liga marinho que nem para Ai, 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 ai Eu não quis acreditar Ai, ai, ai Mas o curso não para Ai, ai, ai Uma mulher em campo Ai, ai, ai Depois põe-me uma cangalha E no jogo do favor Ai, ai, ai Comprei-me uma cangalha Ai, ai, ai O nordeste é aqui O nordeste é aqui Sebastião Laje Parabéns Você tem realmente um jeito diferente E gostoso De cantar forró Obrigado, Sebastião Obrigado Um beijo Um beijo no seu coração, querido Obrigado Atenção Brasil Daqui a pouco A gata Brasil da semana Toda semana Uma gata Mostra a sua beleza Daqui a pouco Essa que está aqui Francine Felizardo Vai através da lente do Valtinho Mostrar a sua beleza A sua beleza esplendor Tá feliz Em mostrar tudo que você tem hoje no programa? Ai, boa tarde, gente Não é tudo que eu vou mostrar, não Tá? Essa é a da Ibope Aguardem Aguardem a gata Brasil da semana Porque agora, se me permitem Antes de chamar o Mr. M E a gata da semana Eu vou chamar o meu sucesso O El Sucesso Telefone para tocar 01 São Paulo 3461019 81148470 É o telefone da amizade Ligue e diga Estou assistindo O Petrúcio Melo Show Pela Rede Brasil De televisão Bem O Nordeste é aqui Prossegue E eu vou chamar Mais um artista do Nordeste Ele é nordestino Que improvisa na hora As suas músicas São sempre bem-vindas E fazem muito sucesso Por gentileza Entre Meu querido Cerqueira Santos E bora galera Agora sim Se ela desce pra mim Se ela desce pra mim Um abraço de um beijo Então, se ele Se ela desce pra mim Se ela desce pra mim Um abraço e um beijo Um milhão de selinho Essa mulher De um corpo de poder Quando nasceu A natureza Te ajudou Tenho certeza Vai ser que ela vai revista Revista as netas Que só fala de amor Se ela desce pra mim Se ela desce pra mim Um abraço e um beijo Um milhão de selinho Se ela desce pra mim Se ela desce pra mim Um abraço e um beijo Um milhão de selinho Essa mulher Ela vai vai revista Se ela desce pra mim Um abraço e um beijo Um milhão de selinho Se ela desce pra mim Se ela desce pra mim Um abraço e um beijo Um milhão de selinho Essa mulheres Ela é um tremendo avião, ela na praia aparecendo uma zeia Tenho certeza que estou apaixonado, olho pra ela e o sangue ferve na venda Se ela desce pra mim, se ela desce pra mim, um abraço e um beijo e um milhão de selim Se ela desce pra mim, se ela desce pra mim, um abraço e um beijo e um milhão de selim Se ela desce pra mim, se ela desce pra mim, um abraço e um beijo e um milhão de selim Se ela desce pra mim, se ela desce pra mim, um abraço e um beijo e um milhão de selim Parabéns Parabéns, Serqueira Santos Muito sucesso Graças a Deus E agora você dá o telefone de shows para todo o país Com certeza Porque o Nordeste é aqui É aqui, com certeza O telefone é 011-9339-0701 Tá bom? Parabéns, querido Obrigado, Petrusso Sucesso Você merece Obrigado Fica com Deus, galera Virgínia de Mauro, vem até aqui, Virgínia Porque você, ao meu lado Vai exatamente assistir Aquilo que o Brasil todo está esperando Máscaras, minha gente Máscaras A máscara do Mr. M Se tornou um símbolo Um símbolo Um símbolo porque ele foi o mágico Que mundialmente desvedou os segredos da magia Vamos assistir No Giro Espície Z do Petrusso Mello O meu encontro com o mágico Valo Valentino O Mr. M Vamos lá Vocês pensam que é o mágico Mr. M? Vocês estão enganados Esta vez, eu sou meio americano e meio brasileiro Fala um pouquinho em português Você, Valo Valentino Aprendeu algumas coisas Porque você ama o Brasil e tem feito grandes shows Ah, sim, sim, sim Eu vou fazer um grande show Show para toda a família Combinação de pessoas de circus, magos, eu Várias, 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 várias Várias, várias, várias Para toda a família Desde o muito jovem para o muito velho E estou muito ansioso sobre este projeto João Valentino, o Mr. M, se tornou famoso no Brasil por revelar as mágicas. E eu pergunto, isso ainda o incomoda, ou seja, te deixa meio triste no Brasil? Alguns magistas ainda estão assustados porque não entendem que era hora que a arte da mágica mudasse. Mas a maioria dos magistas, não todos magos são bravos, um pouco. Os outros sabem da arte da mágica, mágica é diferente agora. Então, neste dia, os magos não são muito bravos. Para o Giro Espície Z, estamos com o Mr. M, o Val Valentino, que está fazendo uma temporada no Brasil, convivendo com a gente brasileira. E a Rede Brasil de televisão, diretamente da casa do Mr. M em São Paulo, dá esse furo. No dia 16 de maio, Mr. M, o Val Valentino, vai receber o Grand Prêmio Quality dos Bandeirantes. Como é receber mais um prêmio no Brasil? É uma responsabilidade o prêmio? Ah, sim. Nós vamos ter que fazer algo muito, muito especial, muito especial. Claro que nós não podemos falar sobre isso agora, mas vocês vão ver. Ah, que beleza. Agora, eu pergunto, todas as mágicas que você revelou são espiciseis, ou seja, são sensacionais. Poderia revelar uma mágica que você gosta de fazer e que o público sempre pede nos espetáculos? Uma mágica, sim, nota máxima? Olha, realmente é uma alegria estar hoje. Hoje, aqui com você, Val Valentino, que se tornou um amigo. Ele sabe que a amizade fala mais alto ao coração. E eu tenho uma certeza absoluta que o Brasil vai cada vez mais admirar o seu trabalho no Brasil com shows. Essa é a máscara oficial do Mr. M. Mr. M, para quem não sabe, jovem, de muito talento e prestígio. E outras pessoas entendem que essa máscara, quando você não tira, e muita gente não conhece você, pensa que você já é velho, quando na verdade você é jovem. Pode dizer a idade ou prefere esconder? Ah, agora não, é duas personalidades. Val Valentino e Mr. M. Muito obrigado, querido. Foi uma honra enorme no Giro Espície Z estar com o maior mágico do Brasil e do mundo, Mr. M. Esse foi o Giro Espície Z com o Petrúcio Melo, ao lado do Mr. M para a Rede Brasil, com a direção de Valtinho Alves. Parabéns, parabéns, muito obrigado ao Mr. M, você gostou da performance do Mr. M? Eu amei, Petrúcio, mas sabe o que eu estou mais amando ainda? É. É a presença do nosso grande Nelsinho Tambére, palmas para ele. Nelsinho. É, produtor. Um beijo a todos que fazem parte do domingo legal. É, leve um abraço para o Celso Portioli, para o Magrão, para toda a equipe do SBT, do grupo Silvio Santos. Eu adoro, comecei minha carreira no show de caloros. Agora, você me perguntaria aquela história. Deixa eu até pegar aqui o instrumento principal, né? Pega lá o papagaio com calma. Eu já sei a pergunta que você vai fazer, porque eu escrevi um livro sem vergonha de ser nordestino. E você extraiu uma pergunta. Qual é a pergunta que você vai fazer e eu vou responder em um minuto, como comunicador de massas? Que pergunta é? Bom, Petrúcio Mello, eu estava lendo o seu livro sem vergonha de ser nordestino. Que negócio é esse? Que você conseguiu seu primeiro emprego por causa de um papagaio? Como assim? Explica isso para a gente. Realmente. Olha, no auge estava o programa Flávio Cavalcante. Dava um ibope assustador. Mais do que o Silvio Santos e o Chacrinha. E ele era o senhor dos domingos, o Flávio Cavalcante. Eu levei ele para Recife e ele me pediu de presente o quê? Um papagaio falador. E eu fiquei assim feliz, porque no dia seguinte eu já estava na feira do passarinho atrás de um papagaio que falasse Belim e Flávio Cavalcante. Resultado, não deu outra. Ele denominou o papagaio que eu dei de presente de Bonifácio. E o que é que acontece? Ele me contratou em plena festa como o mais novo jurado do programa Flávio Cavalcante. E ele disse, se você não me der de presente o papagaio, eu simplesmente não quero papo. E foi petit comité. Assinei um contrato para ficar quatro semanas no júri do Flávio Cavalcante. Virei um nome nacionalmente conhecido. E de quatro semanas passei para três anos. E aí eu lancei especial, especial, especial e uma série de frases. Então o papagaio me deu sorte. E hoje em dia você é sucesso na Rede Brasil. Parabéns, Petrúcio Mello. Muito obrigado. Eu quero agradecer a toda a diretoria da Rede Brasil. Nosso querido Marcos Tolentino, Celso Russomano, o Giancarlo, o nosso querido João Borges, que é uma figura sensacional, meu diretor. A toda a equipe, desde os funcionários, o mais humilde ao mais graduado. Muito obrigado porque me receberam aqui na Rede Brasil com todo o carinho e com todo o calor humano. Eu digo sempre que aqui tem dois tipos de calor. O calor humano e o calor da temperatura. E você merece, Petrúcio. Parabéns, homem. Obrigado. Agora, você vai me homenagear cantando um pedacinho de sua música. Pode ser, querida? Homenageando não só você, mas também o meu padrinho Beto Carreiro. Eu sei disso, é. Eu sou seu fã. Você canta um pouquinho para mim, querida. Tete a tete, olho nos olhos. Agora, nossa! Petit Comité. Do sonhar do menino Já estava bem traçado o seu destino Ele, então Foi embora Foi buscar o seu futuro Sua glória Os grandes homens fazem sua própria história Foi carreiro Vendedor Foi valente o menino sonhador No seu firme Caminhar Feito a melodia solta pelo ar Parabéns! Parabéns, Virgínia! Volte pro seu lugar, meu amor! Vem! Olha, diva das noivas, muito obrigado pela sua presença Você gostou da Virgínia falando sobre o papagaio com o Petrúcio Mello? Na verdade, é uma novidade. Não sabia, fiquei sabendo hoje. Gostei muito! Com certeza! Agora, o Roberto Ferrari é o autor de um livro Como é que você está divulgando o seu livro? Você virou um escritor e apresentador de primeira mão. Parabéns! Muito obrigado, eu devo tudo a você E eu quero falar que eu consigo escrever E estou hoje com o meu segundo livro Porque eu falo com o meu coração Eu procuro transmitir o que eu sinto no papel Por isso eu escrevo só sobre o amor Eu acho que o amor é o sentimento mais importante do ser humano É filósofo, é? O que eu sinto no papel Imagine exatamente a penetração desse livro Que vai ser realmente Petit Comité Espície Zé Tá achando dessa performance Do novo programa Petrúcio Mello Show pela Rede Brasil Você que é um dos produtores do Domingo Legal Olá Petrúcio, boa tarde a todos aqui Boa tarde pessoal de casa Prazer muito grande receber seu convite Obrigado Petrúcio Olha, eu estou gostando da primeira vez que eu venho aqui na emissora Estou adorando a estrutura, o carinho, a atenção Que o pessoal está nos dando aqui Principalmente você né Petrúcio Você é um amigo de tantos anos Então eu estou adorando estar aqui com você Muito obrigado Obrigado querido, obrigado pela sua presença Bem Vamos encerrar o programa Petrúcio Mello Show pela Rede Brasil Televisão Agradecendo a performance e a presença de todos vocês E trazendo o talento do Nota 10 Talento Nota 10 Sim É aqui na Rede Brasil Com a presença dessa jovem cantora Fabiana Marques Fabiana Marques Obrigado por gente Feliz Just call my dame, and I'll be there I'll be there to comfort you, build my world of prison, of the land that I've found you I'll be there in love and strong, I'll be a strength I'll keep holding on, oh no, oh no Let me feel a heart with joy and laughter, togetherness with our laughter Whenever you need me, I'll be there I'll be there to protect you With this most selfish love and respect you Just call my dame, and I'll be there And oh, I'll be there to comfort you Build my world of prison, of the land that I've found you I'll be there in love and strong, I'll be a strength I'll be there in love and strong, I'll be there I'll be there in love and strong, I'll be there I know he better be good to you Cause I'll be there in love and strong, I'll be there Just call my dame, and I'll be there Just call my dame, and I'll be there I'll be there I'll be there I'll be there Whenever you need me I'll be there I'll be there I'll be there Just call my dame, and I'll be there Just call my dame, and I'll be there